Você tá aí assistindo uma série, um filme, uma animação que você ama Aí você pensa, caramba, eu queria compartilhar a informação que eu tive assistindo isso com alguém Aí você faz um vídeo e posta no YouTube E esse vídeo faz sucesso Você ganha muitos inscritos Aí você vê, nossa que legal Eu tenho pessoas que eu posso conversar Porque eu não tenho essas pessoas no dia a dia Então você faz outro vídeo sobre mais um episódio dessa série E faz sucesso de novo E você vai fazendo outros vídeos dos outros assuntos No mesmo âmbito, no mesmo meio Filmes, animes, séries Até de jogos, até de pokémon E tudo dá dando certo Você criou um canal no YouTube Seu canal cresceu Você evoluiu Só que do nada O algoritmo muda Você chegou nos 100 mil inscritos O algoritmo muda Você faz os vídeos agora de uma forma melhor Porque antigamente você faz isso de forma amadora Agora você faz de forma profissional E edição profissional Agora tem cenário Agora tem iluminação Só que agora você posta vídeo E o YouTube Cada vez menos entrega os vídeos para as pessoas Cada vez menos Aparece pessoas para ver seu vídeo Você pensa A culpa é minha A culpa é do YouTube Ou os inscritos desistiram de gostar de mim Esse é o grande mistério Esse é o grande mistério Eu fico me perguntando Férias, filmes Às vezes até gostam Mas conversar Bater papo Diretamente sobre isso Poucas pessoas que conhecem E o canal ModoCenino Trouxe isso Mas o YouTube Tirou isso de mim O mais importante para mim Não eram as visualizações E sim a interação Que eu tinha com o meu público Eu não tenho mais pessoas Poucas pessoas conversam comigo Poucas pessoas comentam Em meus vídeos E agora o que eu faço? Qual será o meu próximo passo? Hein? A saga deve continuar? Eu acho que sim Não desistam de mim Não desistam do canal ModoCenino